Os números confirmam. Marcelo na frente, bem na frente, com 13 pontos de vantagem. Veja o resultado da pesquisa Datapolha, que é a mais recente de todas. Marcelo tem 32% dos votos. O segundo colocado é o candidato do atual governo, do PDT. Tem apenas 19%. A pesquisa mostra, nosso estado quer o candidato mais preparado, mais experiente, mais competente. Fernando Henrique e Marcelo, juntos, no Rio, em Niterói e São Gonçalo. Declaração de Fernando Henrique. Marcelo conhece bem os problemas de todas as regiões do Rio. Juntos, vamos fazer muito por esse nosso estado. Marcelo, esse fez, esse faz. Em cada um desses rostos, uma esperança. Esperança num futuro mais digno, numa vida melhor. Em cada um desses rostos, a responsabilidade de todos nós, que vamos decidir que futuro deixar para eles. No dia dos pais, vamos ouvir os nossos filhos. Luana Portela, 13 anos. Marcelo, o estado do Rio de Janeiro está cheio de problemas, como falta de segurança, sequestros, falta de hospitais. Então, por que você quer ser governador desse estado? Não é melhor ficar em casa? Não, Luana, não é melhor ficar em casa, não. Eu vou ser governador para fazer você mais feliz. Luciana Koster, 12 anos. Marcelo, eu queria saber quando que eu vou poder ir ao cinema sossegado. Luciana, no meu governo, você vai poder ir sossegado ao cinema. Porque a polícia vai ser polícia. Você vai poder chamar por ela. Você vai confiar nela. Roberta Chaves, 9 anos. Mora em Resende, sul do estado do Rio. Ela pergunta, todo governador só pensa na capital. O que o senhor vai fazer pelo interior? Roberto, você mora numa cidade, uma cidade que cresceu muito. Uma cidade bonita, moderna, resende. Pois bem, você vai me ver muitas vezes aí. Eu vou ser um governador itinerante. Eu acho que a gente tem que desenvolver exatamente o interior, até para fazer bem a capital. Ricardo Rico, 9 anos. Porque o governador não bota polícia em todos os sinais. O que você quer, todos hoje querem. Polícia nas ruas. Helena dos Santos, 11 anos. Marcelo, o que o senhor vai fazer para acabar as crianças de rua de Nicarói? Helena, eu vou fazer o possível e o impossível para ajudar essas crianças a saírem das ruas. Eu vou tirá-las da rua. Alain Rodrigues Adão, 9 anos. E ele tem uma queixa. Estão faltando campos de futebol. Alain, você tem razão. Você sabe que eu gosto de esporte, né? Eu já joguei futebol. Eu já fui campeão. Olha, se não der para um campo muito grande, eu vou trabalhar para você ter um campinho, pelo menos, para jogar a tua bola. Nesse dia dos pais, eu tenho um recado para você, você que tanto se aflige quando seu filho sai, quando a sua filha sai. Eu também sou pai, eu também sou pai, eu também sou avô e tenho essa mesma preocupação, essa mesma angústia. Olha, meu presente para você vai valer para o próximo dia dos pais. Até lá, juntos, nós já teremos feito muita coisa por esse nosso estado. E com toda certeza, já teremos devolvido às ruas das nossas cidades, a alegria e a felicidade dos nossos filhos. O rio não pode arriscar, só dá marcelo ao alencar. E já por você é o vencedor, é marcelo ao alencar governador. É marcelo ao alencar governador. É marcelo ao alencar governador.